Uma pesquisa elegeu as melhores companhias para se trabalhar no Brasil e algumas delas estão aqui no Rio Grande do Sul. Mas o que faz uma empresa se tornar um local agradável para o empregado? É o que a gente confere agora na reportagem. Já na entrada, a bandeira LGBT avisa que aqui se respeita a diversidade. A empresa tem 180 funcionários e todos trabalham lado a lado, ou seja, o chefe pode sentar ao lado de um recém-contratado, que por sua vez tem liberdade para agendar uma reunião com a presidenta. As salas de reunião têm vidros transparentes, o que fala muito sobre a política implantada aqui. E qualquer funcionário pode propor uma reunião-almoço sobre um tema a ser debatido com os colegas. Uma colega nossa chamou o pessoal da escola, do filho dela, para vir nos contar um pouco sobre como funciona essa escola e educação inclusiva. E aí mandou o convite para todo o escritório de Porto Alegre, várias pessoas se inscreveram. E aí a gente pede almoço e faz na cozinha na hora do almoço e discute o assunto. As pessoas gostam muito porque elas se sentem muito felizes de poder propor alguma coisa e as outras pessoas se engajarem. Essa é uma das melhores empresas para se trabalhar no país. E quem diz isso é uma consultoria que faz essa mesma pesquisa em 53 países. Num ranking com 150 empresas, o Rio Grande do Sul teve cinco indicados. Outra empresa do topo da lista é o SESC, Serviço Social do Comércio. Mal o ranking saiu e os gestores já se reuniram para avaliar o que podem melhorar. Faz parte dos princípios da empresa, ouvir o que os funcionários têm a dizer. Cada um deles é chamado para avaliar a sua atividade. Como é que eu estou indo na minha atividade, nos meus objetivos? Como é que a atividade é onde eu trabalho, ela está indo e o que eu posso fazer, que ações eu posso fazer para melhorar? E aí cada colaborador vai se desenvolvendo também. Além disso, vários funcionários participam das ações para promover o bem-estar dos colegas. No ano passado, a Roberta organizou uma festa de dia das crianças para os filhos dos funcionários. Foi um sábado, que geralmente sábado ninguém quer estar na empresa, quer estar na hora de lazer em casa, mas a gente reuniu um grande número de colaboradores. E a gente trabalha mais feliz e a gente tem não só colegas, a gente acaba tornando amigos desses colegas também.